E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos para a final de Pokémon TCG da categoria Masters. Hoje eu estou aqui para narrar essa partida comigo com o Filipe Pocchini. Mais uma vez estamos aqui para narrar esta terceira e última final do campeonato de Pokémon, Campeonato Mundial 2017, nós vamos narrar uma partida entre o japonês Naoto e o argentino Diego Caciraga. Mostrando aí o deck do Naoto, que é uma ideia meio roga, eles cortaram ali da tela rapidamente, mas a ideia é muito boa, que é Tapulele, Golisopod e Garbodor. Tipo, o Garbodor era um deck que chegou muito forte para o Mundial, o Golisopod também era uma boa ideia para o Mundial, mas essa ideia junta dos dois foi meio que uma ousadia japonesa e eu achei muito interessante. Chegou até aqui no Mundial os dois decks com resultados iguais, os dois jogaram 10 partidas, 8 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Uma coisa interessante é que o Naoto, a derrota do Naoto foi para o Alex Silva, o brasileiro, e a única derrota do Diego Caciraga é justamente para o Naoto. Então o Diego tomou um passeio durante o Suíço de 2x0 e agora ele chegou na final e vai torcer para que essa história não se repita, para que ele consiga vencer essa final do Mundial. Exatamente. Temos aí Naoto com o deck de Golisopod, um deck onde conta com uma cópia de bola gigante, bola pesada, desculpa, onde vai trazer um Pokémon com custo de recuo 3 de 3 ou mais. Mas para trazer aquele Winpod, para começar a linha ali do Golisopod, já que o Winpod, mesmo sendo um Pokémon básico, ele tem o custo de 3 de recuo. Nossa, quase não saiu. Bom, o Naoto está mostrando aí o histórico dele, é um jogador meio novato, ele foi apenas top 8 do Japanese Champion League, não é coisa pouca, porque é justamente com esse torneio que ele conseguiu o convite para o Mundial. Lá não possui esse sistema que nós temos aqui, de Organized Play, os japoneses recebem convite por outros torneios, tendo resultados bons em um torneio, não precisa estar na temporada inteira. É um pouco mais complicado, diferenciado, eu não sei explicar isso certinho, mas é basicamente assim que funciona. Então eles sempre, os jogadores japoneses mudam bastante. E no Diego, caramba, os caras arrasaram agora, hein? Porque o deck do Diego é um deck de Gardevoir puro, e os caras colocaram as cartas principais do deck aí, é o Wonder Energy, o Galeide e o Alolan Vulpix. Tipo, parabéns aí para quem escolheu as cartas principais para mostrar esse deck. Exatamente, temos o Vulpix ali para acelerar o setup da Gardevoir, lembrando que ele tem apenas 3 Gardevoir GX no deck dele. Então temos o Vulpix ali para dar aquela acelerada no setup. Temos um Galeide para dar aquela segurança, aquela organização na hora de você buscar as cartas, você compra 5 cartas, e compra não, né? Você pega as 5 cartas do topo do deck e volta elas para o topo do deck na ordem que você achar melhor, e aí temos a energia de fada especial também. Como a gente viu ali, o Diego foi top 8 de um dos internacionais da temporada, ele ganhou o Regional da Argentina, e ele tem ali 2 outros top 8, né? Esse então é o terceiro top 8 dele de mundiais. Olha só o prêmio do japonês, uma Rainbow, Golisopod, um Impod e Acerola. São cartas interessantes ali para o lado do japonês. Do lado do Diego, as duas Kirlias, hein? Meio pesado para ele montar essas Gardevoirs aí, um pouco complicado. Sem dúvida alguma, os prêmios do Diego vieram piores para esse primeiro jogo. Exatamente. Desculpa, pode falar. Temos ali o cumprimento dos dois jogadores, a partida vai começar, e cartas japonesas na mesa contra cartas ocidentais. Exatamente, temos duas Kirlias no prêmio do Diego, das três que ele tem no deck. Mas lembrando aí que ele tem... Oh, meu Deus. Ele tem uma Kirlia. O Doce Raro. O Doce Raro para fazer direto para a Gardevoir. Isso, ele tem o Doce Raro para fazer direto para a Gardevoir. Então, não atrapalha tanto, mas deixa um pouco mais lento e mais complicado esse setup para o Diego aí na final. Bom, pessoal, não estranhe se você ver alguns foios diferentes, tá? Porque o foio da carta japonesa é um pouco diferenciado mesmo. Tem algumas versões que não saem para nós. É por isso que, às vezes, alguma carta que você vai pensar que você não tem acesso a ela, mas, na verdade, você tem acesso sim. Então, ela só tem algumas coleções promos que são lançadas no Japão lá com cartas holográficas que nós não recebemos aqui no Ocidente. E, pelo amor de Deus, não comecem a culpar a Copag por conta disso, porque é em todo mundo. Na verdade, são coisas que saem somente no Japão. Então, não sai na Coreia, não sai em todo lugar ali, entendeu? Singapura, não sai em nada, em nenhuma outra região. Temos aí na outro fazendo o turno dele. Ele jogou uma Ultra Ball para trazer uma Lely. Com a Lely, ele buscou o Bridget. E, com essa Bridget, ele já trouxe mais um Turbish para o banco dele e dois Win Pod. E ele tem um Turbish como ativo ali também. Bom, ele fez aquele turno excelente para o deck dele. Ele fez a Ultra Ball, trouxe a Tapu Lely. Tapu Lely, ele deu a Bridget, trouxe ali três Pokémons básicos para o banco dele. Fez um turno extremamente consistente. Bem rápido. E agora o Diego faz um turno ali que não é das melhores, né? Ele ia colocar essa energia no Remorage, mas ele não tinha muitas coisas ali. Ele deu o N, então, para renovar a sua mão. Ver se agora ele consegue trazer os Haltz e tudo mais. E ver também, né? O Diego ainda não tem a informação que ele tem duas Kirlas nos Prazes. Ele precisa saber que nos Prêmios ele está um pouco mais atrasado. Ele vai precisar de correr atrás da... O Doce Rara é um item importante do deck dele. Ele não pode descartar ele facilmente. Importante e essencial nesse primeiro turno, dessa Melhor de Três. Uma vez que ele só tem uma Kirlha no deck disponível ali. Bom, ok. O Diego ainda não tem essa informação. Vamos ver para quem ele vai dar a Ultra Ball, porque seria interessante se ele trouxesse dois Haltz para esse turno. E parece que ele tem um Haltz na mão ali já, tá? Ele tem um Haltz ali. Vai dar uma Ultra Ball. Com essa Ultra Ball, ele consegue fazer aquela leitura do deck. Ele vai com o N e ele descarta o Doce Rara. Não! Não descarta o Doce Rara. Mas lembrando que ele não tem essa informação, tá, pessoal? Exatamente. Nós temos os Prêmios. Agora ele vai ver que ele provavelmente está com as Kirlhas ali. Ele recomeça a contagem. Provavelmente a primeira contagem que ele fez do deck, ele já achou todas as cartas ali de início. E agora ele vai para a sua segunda contagem. A primeira busca no deck, ela pode ser sempre um pouco mais demorada. Ele vai para a terceira contagem do deck. Ele, nesse momento, ele já sabe. Ele traz um Vulpix. Porque ele viu que vai jogar uma boa bola aí nessa partida. porque ele vai ter que ir buscando as evoluções corretas. Vai ter que buscar os Pokémons e torcer para ter o Doce Rara na mão. Ele, então, vai para a estratégia de Baliza. Ele já tem como recuar o Remorade. Esse turno, ele colocou a energia no Remorade. Não consegue bater. Mas ele consegue pagar o custo de recuo do Remorade. Subiu o Alolan Vulpix, que ataca sem energias. E buscar dois Pokémons do deck e colocar na mão. Está dando aquela olhada, aquela leitura no deck. Para ver mesmo se elas estão nos prizes. Para ter certeza que não tem nada grudado ali. E agora ele já tem o conhecimento de que as duas quílias dele estão nos prizes ali. Desceu um Haltz, desceu um Vulpix. Pegou aquela energia que era só para pagar o recuo mesmo do Remorade. Subiu o Vulpix e já usou Baliza para buscar dois Pokémons. Vai trazer ali uma Gardevoir GX. Uma dele. Ele traz um Tapulele. Acho que até o momento ele só separou essa Gardevoir. Não faz muito sentido ele trazer a Gardevoir. Ele não tem doce raro na mão. Ele não tem... Isso, ele traz o Haltz. É uma escolha mais safe. Exatamente. Ele ficou sem supporter na mão. Tipo, a outra ball dele talvez seja um pouco arriscada. As pessoas talvez falem que, putz, ele descartou o N. Mas o Diego faz uma jogada muito sábia. Ele já dá o beacon. Ele tem o Tapulele. Então, se o oponente dele der um N, mudar a mão dele. Era indiferente se ele guardou o N ou não guardou o N. Então, ele tem sim supporter para o próximo turno. Provavelmente, agora ele está mais aberto. Tem um leque maior de opções. Provavelmente, ele vai atrás de um Cicamore. Agora, vamos para o deck, para o turno do Naoto. O Naoto já comprou a sua carta do turno. Ele tem ali aqueles supporters na pilha de descarte até o momento. Foi a única coisa que ele fez. Ele separa duas cartas ali para alguma jogada. Ele pede para ver a pilha de descarte do Diego. O Diego fala, você não precisa nem ver não. Está tranquilo. São essas cinco cartas aqui. Está ok. Você viu? O Japão aí. Não, tudo bem. Entendi. Temos uma energia de grama ali ligada no Winpod. E temos um Explorador VS para trazer de volta o Cicamore. E ele já usa o Cicamore. Olha, uma coisa muito interessante é que nesse Cicamore o japonês descartou duas energias. Esse deck não volta as energias de forma alguma. Ele descarta ali uma energia arco-íris e uma energia de grama básica. Ele tinha três... Energia de grama básica, ele tem apenas três nesse deck. E quatro energias de... Energias arco-íris. E três duplas em colores, é isso? Isso, exatamente. Então ele joga com apenas dez energias e mandou duas embora ali com esse Professor Cicamore. Colocou uma pedra flutuante, já desceu um garbodor de garbotoxina ali. Agora complique muito para o Diego, porque o Naoto não dá o N no Diego. O Naoto não tira o Tapulele da mão do Diego. O Naoto simplesmente inutiliza o Lely do Diego. Agora os pokémons com habilidade não tem mais efeito. Então ele não vai poder levar o Tapulele para o banco e buscar um supporter no deck. Neste exato momento. Não, e também se ele já tivesse um Gardevoir montado ali. Uou, grande top deck do Diego. Ele pega um Explorador VS, ele já tinha o Ventilador ali, então não atrapalharia tanto. Nem vou terminar meu comentário, porque ele já matou a jogada ali. Ele limpa ali, tira a Floatstone, então ele tem um turno podendo usar habilidades. O Diego, quem sabe, ele tem chance de montar uma Gardevoir se ele fizer com o Doce Raro. Ele pode utilizar dessa habilidade esse turno. Depois provavelmente o Naoto vai controlar até o final da partida, sempre com o Garbodor aí, parando todas as habilidades em campo. Exatamente, ele precisa parar a habilidade do deck do Diego para controlar ali a habilidade do Gardevoir GX, que é o Kikada. A Kikada secreta, né? Que uma vez, durante a vez de jogar, ele pode ligar um card de energia de fada da mão dele e um dos pokémons. Então a gente vai ver muito Naoto ao longo dessa partida aí, tentando jogar com o Garbodor de Garbotoxina para tentar segurar a Kikada da Gardevoir. Sim, temos o Secret Spring aí, né? Que é tudo que o Furipe anunciou. A gente tem uma Lely, que teve energia ligada. Eu vejo, aparentemente, um Doce Raro na mão do Diego, isso? A segunda carta do lado da energia. Não, não é. Ele descarta uma Lely, que a longo prazo vai se tornar uma carta inútil. Ele dá outra bola. Enquanto isso, ele tá crescendo o dano do Garbodor, sem ser o Garbodor da habilidade ali, né? No Garbodor da Sol e Lua 2, que é o que causa 20 de dano vezes a quantidade de item na pilha de descarte. Esse é o perigoso. Ele busca uma Kirlia, traz ela pra campo e fala Eu não vou dar a chance pra esses Doce Raros me prejudicarem. Ele já anuncia que vai usar o Baliza pra não perderem tempo na final, né? E já busca ali, vai buscar dois pokémons do deck e vai colocar na mão de novo. Dois turnos seguidos usando o Baliza. Ele vai buscar, provavelmente, ele não tem mais opção de Kirlia. Ele já tem uma Gardevoir na mão, então agora é um pouco complicado essa busca do Diego. Fora o Octillery, que ele deveria buscar, mas se me recordo, está nos prêmios dele. Então ficou um pouco complicado. Ele usa uma linha de 2-1, não é isso, Diego? Isso, ele tem dois Hemorades e um Octillery. Então, os dois Hemorades estão no deck, porém o Octillery do Diego está nos prêmios. O que quando o Naoto fizer o Garbador da habilidade, com certeza também vai parar ali, não vai deixar ele com esse poder de Draw Power. Mas no momento não está funcionando, no momento seria uma opção interessante. E ele trouxe ali um Galade e um Haltz. Mas eu acho que não é interessante para ele montar esse Galade nesse exato momento, né? Então, é um pouco complicado. Uma vez que ele não tem muito como montar o atacante principal do deck dele, que é o Gardevoir. Então, mas para ele ter trago, pode ser que use, pode ser que não. O que você faria, Lucas? Não, eu acho que o Galade vai jogar bem nessa partida, sim. Depende do atacante do Naoto. O Galade, ele consegue causar 130 de dano, caso o Diego tenha usado uma carta de apoiador no turno. Então, se o Naoto vir com o Garbador, como atacante, é uma boa opção para ele, sim, bater com o Galade. Ele vai trocar um dano leve, no momento a pilha de descarte dele está muito cheia. Então, o Garbador consegue pôr um dano razoável na mesa. O problema é que o Garbador na volta, como o Galade tem fraqueza psíquico, independente da quantidade de itens que o Diego tenha. E, muito difícil, ele não vai sofrer esse knockout, né? Porque é 20 para cada item e ainda tem a fraqueza vezes 2 no final. Temos ali o Golisopode GX. Bom, ele está no banco e se ele for promovido como Pokémon ativo, ele vai poder usar o seu ataque Primeira Impressão para 30 de dano, mais 90. Então, esse é o bônus e ele vai para ativo. Então, com uma energia está causando 120 de dano. Muito dano para apenas uma energia. E o Naoto compra o seu primeiro prêmio. Ele tira ali um Win Pod. Exatamente, ele usou o ataque Primeira Impressão. Lembrando que ele só pode causar ali, usar esse ataque ou causar o dano dele se ele subiu para... Vamos ver a carta. Primeira Impressão. Se esse Pokémon estava no banco e se tornou seu Pokémon ativo nesta rodada, esse ataque causará 90 pontos de danos a mais. É o que fechou no 120. Então, são 30 mais 90. Temos um Gusma aqui do lado do Diego. No momento, ele está com a pilha de descarte cheia de itens. Ele faz a Gardevoir. Ele coloca a energia do turno, não é a energia da habilidade, porque no momento ele não tem condições, né? Por conta do Garbodor ainda estar ativo ali. Ele tem a Pedra Flutuante. Enquanto o Garbodor estiver com uma ferramenta ligada a ele, ele não possui mais habilidades. O Diego ali agora faz algumas contas. Dá uma olhada no seu pilho de descarte. Só lembrando um pouco, passando um pouco os detalhes do atacante principal do Diego, é a Gardevoir GX, como a gente já mencionou algumas vezes. Ela tem a habilidade que cada secreta, que permite você ligar duas energias por turno, né? A do turno mais a da habilidade, para usar o ataque Força Infinita, que vai causar 30 vezes a quantidade de energia ligada a ambos os pokémons ativos. Então, o Diego precisa estar com o maior número de energias ligadas a essa Gardevoir ativa aí, para realizar os seus KO's. Sim, jogou Deus agora o Diego, usou o GX da Gardevoir, que é a principal resposta contra o deck do Garbodor, que volta 10 cartas da pilha de descarte para o deck. O Diego estava ali selecionando, mostrou para o Naoto, atacou, promoveu o Garbodor como ativo, então o Garbodor tem um custo de recuo alto. E o Garbodor nesse momento causa zero de dano, né? Porque não é 20 mais, é 20 vezes, e aí o Diego tem zero itens na pilha de descarte. Inutiliza o Garbodor e força agora o Naoto a ter que recuar esse Garbodor e promover um novo atacante. Era o atacante que o Diego estava com mais medo na partida no momento, e agora ele não utilizou ele totalmente com esse GX. Não tinha opções muito melhores o Diego, mas ao menos ele controlou a partida. Lembrando que os três Garbodor, todos os pokémons que estão na mesa nesse exato momento, com exceção da tapura, ele tem três custos de recuo. Mas ele coloca uma pedra flutuante naquele Garbodor ali, o que inutiliza totalmente os pontos de recuo, fazendo com que ele possa recuar gratuitamente. Sim, isso no caso do Naoto, né? O Diego ali tá mais levinho ali, tá de regime. Não o Diego em si, né? Porque, pô, o Diego tá jogando essa final com... É interessante falar, o Diego que é um bibliotecário, né? Ele trabalha em escola ali com várias crianças na faixa etária de 10 a 14 anos. É um professor. A galerinha deve estar emocionada, assim, de estar vendo o seu professor na final do Campeonato Mundial. E ele que também é professor Pokémon, né? Ele já foi head judge, inclusive, do último nacional que eu joguei aqui no Brasil. Então ele já foi head judge também de outro nacional, pude trabalhar com ele como juiz. A primeira Professor's Cup que eu joguei foi ele que venceu. Então ele é um cara que trabalha ativamente na comunidade de professors. E é um jogador. Tá há muitos anos batalhando, né? Nisso daí. Ele joga Pokémon TCG competitivo há muitos, muitos anos. Entre os títulos dele, ali no começo da partida não mostrou, mas ele é campeão nacional. Acho que cinco ou seis vezes argentino. Isso é muita coisa. Olha aí. Só vendo ali, ó. Nesse turno, o Naoto jogou uma bomba pro lado do Diego ali. Ele jogou uma Rex. Aqui, acaba com as habilidades de todos os Pokémons em jogo até o final do próximo turno. Uma Rex Maniac. Ou seja, o Diego... Eu falei Diogo, eu tenho a sensação que eu tinha falado Diogo. Acho que não. Mas o Diego, neste turno, está sem habilidade. Sem habilidade que cada secreta, sem habilidade de alguma lei que ele venha trazer. Está sem habilidade nesse turno. Só vai poder descer a sua energia do turno e seguir o jogo. E o Naoto coloca pressão no Diego que o goliçopó de GX não consegue levar a Gardevoir em um hit apenas, pois ela tem 230 de vida. Mas ele consegue fazer isso com uma energia e colocar 120 e passar com apenas uma energia e jogar a pressão pra Gardevoir. Você vai ter que colocar muitas energias se você quiser me levar em um hit. E isso se tornou impossível pro Diego nesse momento, com esse maníaco de feitiço que o Naoto usou. Vamos ver qual vai ser a jogada que o Diego vai armar pros próximos turnos. Porque nesses primeiros, a vantagem ainda é totalmente do Naoto. Ele simplesmente bate com o ataque e força infinita da Gardevoir, 30 pra cada energia ligada em todos os pokémons ativos. Nós temos um na Gardevoir de GX, um no goliçopó de 60 de dano nele. E agora está aí a bola pesada. Uma apenas na lista. Está sendo usada aí nesse momento. Vai poder buscar um pokémon com 3 de custo de recuo no deck e colocar na mão. O Diego ali vai fazendo um pouco de contas. Acho que o japonês está ficando ali com algumas quantidades meio limitadas de energia. O Diego vai perder a sua Gardevoir de GX esse turno. Provavelmente o Naoto vai a 3 prêmios. Pra ele fazer isso, ele tem que recuar esse goliçopó de com o Guzman. Seria o melhor apoiador pro Naoto nesse turno. E com a bola ele trouxe mais um goliçopó de pra mão dele. Ele tem um hipode no banco ali já com uma double ligada nele, se não me engano. E ele já pode evoluir esse cara, porque esse hipode veio pra partida logo no início. A pedra flutuante, na verdade, se ele evoluir, se ele tiver energia de grama e evoluir o goliçopó de do banco, a pedra flutuante, se pá, é uma jogada melhor pro Naoto. Mas tem que saber se ele tem todos esses recursos. Ele vai conseguir usar o... Ele precisa de uma energia de grama pra ele usar o primeiro impressão novamente e causar 120 de dano. Sim. Naoto tá aí, novo né, um jogador novo do Japão, mas bastante concentrado na partida. A gente vê que ele tem o Guzman na mão, ele separa pra ver se vai ser a opção, vai ser a play dele esse turno. E não, ele vai de Cicamore. Ele vai de Cicamore, ele coloca a energia dupla em color no goliçopóde. Isso quer dizer que ele pode usar o ataque Armor Press, que causa 100 de dano, e ele resiste 20 de dano no próximo turno. Ou ele pode usar o ataque GX, que causa 150 de dano, e ele recua, né? O Naoto tem que promover um novo Pokémon ativo. Exatamente. O segundo ataque do goliçopóde não é suficiente pra nocautear a Gardevoir, deixaria ela com 10 de vida. Mas o GX é suficiente. O que ele pode fazer é essa faixa musculosa aí que tá na mão do Naoto. Se ele ligar a faixa no goliçopóde, agora sim ele pode usar o Armor Press, causando 130 de dano e resistindo 20 de dano no próximo turno. O Diego ali contando as suas cartas na mão, um pouco ansioso, pensando nas jogadas. Temos uma outra ball do lado do japonês, ele traz mais um win pod, o básico do goliçopóde. E nessa partida ele jogando de goliçopóde total. Também depois desse GX do Diego Kassiraga, né? Anulando praticamente tudo que um Garbodor poderia fazer na partida. Ele agora anuncia claramente o segundo ataque para nocaute. Ele compra um goliçopóde e uma cerola. Excelente draw pro Naoto, viu? Porque a cerola é o melhor apoiador aí pro goliçopóde. Com essa cerola ele pode trazer pra mão dele esse goliçopóde que está na frente aí, já com o dano certo. A cerola ela faz isso, ela faz com que um pokémon seu que tenha contadores de dano volte pra sua mão com todos os itens que estejam ligados a ele. Todas as cartas ligadas a ele. Então vai voltar o básico, volta as energias, volta as ferramentas, mas volta tudo mesmo ligado a esse pokémon. Você pode praticamente reiniciar. Exatamente. É, temos uma partida que começou bem pro Naoto, rodando bem o deck dele ali. Nós estamos um pouco em dificuldade do lado do Diego por conta dos prizes dele, né? Das quilhas estarem praizadas. Mas nós estamos acompanhando aqui uma grande partida entre os dois. E o Diego jogando bem safe ali, já usando o GX logo no início da partida pra não dar vantagem pra aquele garbodó. E tá se mantendo bem na partida aí. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar deste jogo. Lembrando que ele ainda tem um goliçopóde ali com 60 de dano de 210. É, a partida, na verdade, a partida se torna muito, muito favorável pro Naoto porque realmente o deck é muito favorável. O Diego tem cartas que precisa, né, ali de utilizar a habilidade pro deck dele sair um pouco mais rápido. O Naoto monta o garbodó desde o turno 2. O Diego remove o tool, mas depois o Naoto já coloca o tool de novo. Então tudo ali do Diego, do lado do Diego, está sendo parado por conta de não poder usar as habilidades. Ele não consegue montar uma Gardevoir muito grande colocando várias energias por turno. Ele não consegue usar o Octillery. Ele não consegue usar a combinação do Octillery com o Galeide. Então tudo muito limitado pro lado do Diego. É um pouco dramático. O Diego que consegue causar 130 de dano com o Galeide. Talvez a jogada dele mais complicada. Ele faz um Tapulele gigante ali. Ele coloca duas energias duplas no Tapulele. E agora ele parte pra cima. Lembrando que a Tapulele agora ele consegue. Meu amigo, a Tapulele estava causando ali 120 de dano. Então estava somando ali no total 180. E agora com os 30 da faixa de escolha ele consegue o Knockout. Vai pegar a Killia. Vai trazer o Octillery. Agora melhora um pouco pro Diego. Fez uma jogada arriscadíssima. Mas levou o jogo agora. Deu uma equilibrada no jogo. Estava muito favorável pro Naoto. Ele conseguiu dar um Cicamore. Onde nesse Cicamore veio tudo. Veio a dupla. Veio a faixa de escolha. Então agora o Diego conseguiu tirar um dos atacantes do Naoto. O Naoto não tem energia de grama ainda pra ficar usando. Agora ele traz a Rainbow. A energia Arco-Íris. Dá 1 de dano no seu Golissopod. E ele vai causar ali o primeiro impressão pra 120 de dano na Tapulele. Exatamente. Nesse turno do Diego já consegue descer o Killia ali que ele pegou nos praes. E consegue descer o Octillery também. Vai fazer com que ele compre até ter 5 cartas na mão. Mas no momento ele tem muita carta na mão ali. Que vai precisar gastar um pouco. É, ele não consegue usar essa habilidade nunca. Porque o Garbodor da Garbotoxina ainda está em campo. Ainda está com ferramenta. Mas ele está se segurando. Está se segurando. Está montando o que pode. Que se tiver alguma oportunidade em algum momento. O Naoto pode ser que ofereça o Garbodor. Pra não perder um atacante dele em algum turno que ele precise esperar um pouco. O Diego fez um turno fantástico. Ele pegou o Naoto com certeza de surpresa. Essa energia em color dupla que ele planejou um turno anterior na Tapulele. Nesse turno colocar mais uma energia. Juntamente com a faixa de escolha. O que fazia com que aquele ataque da Gardevoir GX não fosse tão efetivo. Poxa, gastar um turno com a Gardevoir GX. Sacrificá-la. Pra colocar apenas 60 de dano no Pokémon do oponente. O Naoto não achou necessário usar a Cerola naquele Pokémon. Achou que estava muito distante pro Diego conseguir o Knockout. E o Diego fez todo o cálculo certinho. Graças ao 60 da Gardevoir. Foi um turno extremamente pensado. Extremamente sorte. E jogou Deus esse turno, Diego. Esse turno que ele comprou os dois primeiros prêmios. Foi muito bem jogado. Desestabilizou um pouquinho o Naoto ali. Estaria muito tranquilo se estivesse no lugar do Naoto. E agora ficou um pouco complicado. E ele traz ali o Golistopode com a dupla. E ele promove a Gardevoir. Coloca mais uma energia na Gardevoir. E nós podemos ter força infinita pra 120 de dano. É isso mesmo. Duas energias na Gardevoir. Duas energias no Golistopode. E agora ele deixa o Naoto um pouco em dúvida. Afinal de contas o Golistopode com o ativo. Ele não é o que tem a energia de grama. Mas o Naoto faz a Cerola. Que é a jogada muito comum desse deck. Ele promove o Garbodor com a Floatstone. Não porque ele vai fazer algum ataque. É apenas uma jogada mais safe. Ele ainda pode decidir. Ele não fez o recuo do turno. Ele pode evoluir pra quem ele quiser. Ele já tinha o Wimpod em campo. Ele faz ali o Golistopode GX. Já transforma ele em Golistopode GX. E passa o turno. Passou o turno. Pediu pra ver a pilha de descarte. Ok. Porque ele praticamente ali deixou pra ser sacrificado. O Garbodor dele com a habilidade. Exatamente. Foi como você falou. Ele poderia a qualquer momento dar esse Garbodor como ativo. expor ele pro Diego. O que faria com que o Diego desse o KO nele. E levasse. Mas não. Ele recuou agora ali. E subiu o Golistopode. Usando a primeira impressão novamente. Pra 120 de dano na Gardevoir do Diego. Com apenas uma energia. Esse ataque é muito forte. Coloca geralmente muita pressão nos oponentes. E agora temos um N do lado do Diego. Três cartas pro Naoto. Quatro pro Diego. Tô achando que o Naoto tá começando a sentir falta de energias. Mas ele tá começando a não conseguir. Ficar um pouco com medo de talvez perder um turno aí. De usar o primeiro impressão. A melhor jogada pro Naoto agora é garantir uma acerola. Vamos ver o que ele consegue pegar nesse N do Diego. Se ele pega um Explorador VS ou uma nova cópia da acerola. Vamos ver. Nós temos ali quatro cartas do lado do Diego. O Diego tem energia. O Diego tem acerola. Temos um Field Blower. Agora as habilidades funcionam. E ele descarta apenas a Pedra Flutuante. Não tem que descartar uma combinação de até duas, Chilson? Sim, até duas. Mas se o Diego quiser descartar apenas uma, ele descarta apenas uma. Foi o que ele fez. Porque ele prefere deixar a Pedra Flutuante no Garbador. Por quê, Chilson? Porque se ele deixa a Pedra Flutuante, o Garbador só pode ter uma ferramenta. Então ele não vai ter a faixa de escolha, que poderia causar 30 mais de dano. Pode ser que seja uma jogada circunstancial. O Garbador não cause o nocaute, mas se tiver com a faixa, ele passa a causar o nocaute. Então com a Pedra Flutuante, ele causa um pouco menos de medo ali pro lado do Diego. Controla um pouco mais. E só lembrando que o deck do Naoto não tem nenhum recurso que vá fazer com que ele recupere as energias que ele já mandou pro descarte. Ele não tem um super bastão, ele não tem nada que faça com que ele recupere essas energias. As energias são bem contadas e ao mesmo tempo que você pensa que, poxa, mas não é pouco 10 energias? Aí eu te respondo que o ataque preferencial do Naoto sempre vai ser o primeiro impressão pra uma energia de grama. Ou o ataque do Garbador, né? O primeiro ataque do Garbador, qual o nome dele em português, Furipe? Primeiro ataque do Garbador, estou buscando nos bancos de dados na internet. É porque o primeiro ataque do Garbador é apenas uma energia psíquica, pessoal. Então os dois atacantes principais dele usam apenas uma energia, assim como o Diego. O grande ataque do Garbador em português é o Avalanche de Lixo. Avalanche de Lixo, isso mesmo. O ataque do Diego da Gardevoir também utiliza apenas uma energia, mas ele não quer que tenha apenas uma energia, né? Ele quer causar mais dano, ele quer que tenha várias na Gardevoir ou no Pokémon do oponente. Exatamente. O ataque dele é 30 vezes, né? Assim como o Avalanche de Lixo, que é 20 vezes também. Mas o Gardevoir utiliza-se de energias ligadas a ele, enquanto o Garbador se utiliza do número de itens que o oponente já tem na sua pilha de descarte. Só lembrando, então... Temos um Mão Abissal, só pra... O Diego finalmente consegue usar o Mão Abissal. Como ele usou um supporter esse turno, ele vai causar 130 de dano no Golissopod. Então 130 mais os 10 vai a 140 de dano no Golissopod. E o Diego fala, velho, o meu Galeide vai te dar apenas um prêmio, tudo bem? Então o Diego tá meio que... O Naoto ali tem 3 prêmios, 2 pokémons meio baleados ali, né? A Gardevoir GX dele já com a vida na metade e a Tapulele com a vida menos que a metade. Ele faz uma jogada mais safe e coloca o Dani mais uma vez, uma cerola pro turno do Naoto. Grande play pro Naoto, viu? Então acabou que ele conseguiu ficar com a cerola na mão depois do N do Diego. Era a play mais perigosa pra ele. Agora ele tem uma energia. É, ele volta a Rainbow, né? Pro Garbador, que tava no Golissopod ligado no Golissopod. E eles tão fazendo conta, mas pela fraqueza do Galeide é um pouco complicado. Esse knockout acontece de uma forma muito fácil. É, e só lembrando que a gente falou no último momento aí dos recursos que o Naoto tem disponível. Você disse que as energias são contadas, uma vez que ele utiliza de ataques que usam apenas uma energia. Ele conta com 4 Floatstone, que é o que vai dar pra ele essa versatilidade entre os pokémons aí. Esse livre movimento aí entre os pokémons dele durante o turno dele, uma vez que os pokémons dele tem um alto custo de recuo. Então ele conta com 4 Floatstone no deck dele pra fazer com que ele consiga se movimentar tranquilamente. E fazer ali o... todo o movimento do Golissopod pra causar a primeira impressão. Você pode ver que é exatamente isso que o Diego tá fazendo agora. Tá contando as energias. Começando a... porque ele não tem forças, o Diego, ele tá numa situação arriscada. Ele não consegue comprar os seus 4 prêmios. Mas ele começa a pensar numa situação de colocar o Naoto numa opção de não conseguir utilizar mais ataques. Ele promove a Tapulele como ativo. Vamos ver agora o que o Diego pode fazer pra deixar o Naoto numa situação desconfortável. Como a gente já falou, o Golissopod tem 3 de custo de recuo, né? Quem sabe ele não traz a versão básica dele. Alguma coisa pra dificultar o Naoto. Porque o Naoto já utilizou um pouco das suas pedras flutuantes ali. Se não me engano, ele tem mais uma opção ainda de pedra flutuante. Apenas. O Diego vai pedir pro Reginald. Provavelmente ele esqueceu ali. Temos uma pedra flutuante. E aparentemente... duas pedras flutuantes. Não, o Naoto não tem mais opções de pedra flutuante. Todas estão em campo. Então se o Diego chamar um Pokémon com 3 de recuo, o Naoto só consegue recuá-lo se tiver um dano ali pra usar com a Cerola. O Diego tem dois ventilador. Dois ventilador que ele pode usar ali também e fazer com que o Naoto descarte os dois recursos dele, as duas pedras flutuantes. Devolve a Cerola e também a mesma que o Naoto usou. Uma partida decidida aí por essa carta que é muito forte, que veio na Sol e Lua 3 aí. Burning Shadow, Sombras Ardentes. Pode voltar um Pokémon com todas as cartas ligadas a ele pra mão. E o Diego simplesmente passa o turno. Fala, pode ir, Naoto. Boa sorte. Ele vai partir pro N pra 1, viu? O Diego agora entrega a partida pra levar o Naoto pro N pra 1. Fala aqui, eu não tenho muito problema se você tirar o meu Hemor Raid. O Diego também já fez as contas ali que a Gardevoir dele tá um pouco safe nessa situação. O Diego faz as contas. Agora virou uma partida, virou um xadrez, viu, pessoal? Agora a partida é pensada em mínimos detalhes, porque os dois têm chances claras de vencer a partida. E vai ser um pequeno detalhe mesmo que vai decidir. E o que pode acontecer ali se acabar os recursos do Naoto? Ele vai ficar segurando a partida com aquele Gardevoir. Aquele Gardevoir, aquele Garbodor, que está travando as habilidades com Garbotoxina. Enquanto o Diego vai conseguir colocar apenas uma energia por turno. Então ele vai aumentando o dano da sua Gardevoir turno a turno. E o Naoto vai apenas segurando ali a situação e não fazendo com que o Diego monte ou compre cartas através do Mob Sal. Olha, é muito importante o tempo que está sendo gasto nesse primeiro game, tá? Vai provavelmente definir o Mundial. Esse é um turno-chave pro que tá acontecendo. Porque agora o japonês vai ver se ele tem condições ainda de dar uma... Resboçar uma reação contra o Diego. Ele faz a maca, ele volta o Golisopode pra mão. Ele já evolui o Golisopode. E ele vai de Cicamore. Vamos ver agora se o japonês compra os recursos que ele precisa. Esse Cicamore adiantou ali um pouco ele pro decalte, pra opção de decalte. E não temos energia na mão do japonês, aparentemente. Então ele só ataca com o Garbodor. É a única opção. Ele vai de Cicamore, então ele não teve a opção ali do Guzman. Não tinha a opção, claramente, do Guzman, né? Senão ele poderia... O Garbodor não tá causando um knockout na Gardevoir, mas poderia deixar isso muito próximo. Quem sabe o knockout daquele Haltz ali prejudicaria um pouco mais. É um turno dramático, viu, Furipe? Exatamente. O jogo que tava ali caminhando bem pra ele no início, né? Agora no final aqui, já vai fazendo com que ele fique um pouco mais lento e mais controlado no jogo por falta de recursos, que são as suas energias aí que ele utiliza nos ataques dos seus principais atacantes. O Diego também não tem energias, viu? Pra fazer um ataque muito alto. O Diego também tá na mesma situação. Porém, o Diego já entendeu qual é a sua melhor forma de vitória. E o Diego tem um super bastão que ele possa recuar... Recuar não. Que ele possa recuperar algumas energias ali da pilha de descarte também. Pelo menos três. Bom, o japonês agora recua o Garbodor, deixando ele numa situação de... Se ele der uma cerola, ele volta essa rainbow pra mão dele e pode colocar no goliçopode. Podendo colocar no goliçopode, ele vai poder dar os 120 que está faltando pra comprar os dois últimos prêmios. Quem sabe ali, nocauteando a Gardevoir GX. Ali, aparentemente, a gente teve um problema porque parece que caiu uma carta da mesa do japonês. É, como ele usou duas cerolas, agora pra ele utilizar a terceira ou a quarta que ele quiser, aí ele vai precisar... Foi mal, desculpa. Tudo bem. Ele vai precisar usar um explorador VS pra trazer uma dessas cerolas aí pra ele conseguir usar. Bom, o japonês tá ali tentando explicar alguma coisa. É um momento muito chave, de muita tensão no jogo. Eu imagino ali o nervosismo dos dois jogadores. O Diego, que é um juiz, conhecedor de regra. Então, tipo, poxa, por que essa carta caiu agora, nesse momento da mesa? Que carta é essa? Por que caiu? Tava na pilha de descarte? Tava na mão? Então, é um pouco complicado, mas os juízes vão decidir isso daí. É um pouco chave, né? Tipo, putz, tá tudo decidindo, uma carta muda o jogo completamente. E a carta tava... Por que essa carta caiu agora? Temos três juízes na mesa, viu? O rapaz com o blusão ali é um tradutor japonês. Estão conversando ali pra alinhar. No momento desse, vale muito, se você tem o conhecimento de juiz, Lucas, vale muito do fair play, de você deixar na mão do juiz. Ou você participa dessa decisão ajudando. Se bem que não vale muito a sua opinião, né? O que vale é o que os juízes determinarem, né? Nesse momento não vale nada o Diego ser um juiz. Ele está aí como um jogador. Ele é apenas isso. Porém, ele deve estar com uma dúvida imensa de por que essa carta caiu agora. Por que caiu agora? Nesse turno. Eu digo mais na questão do fair play mesmo, entendeu? De levantar essa questão agora, assim. Mas nós estamos numa final de mundial, né? É tudo importante, né? Todo detalhe é importante. Então faz sentido todo o questionamento que ele tem também durante esse bololô que aconteceu. Eu acho que o Diego aceita ali, ele confia na decisão final do juiz, parece que está tudo bem. A carta estava onde deveria estar mesmo, ela apenas caiu. E o Diego confia, simplesmente confia. Nessa hora não dá para você brigar com ninguém, entendeu? Tem a equipe ali, o juiz e tudo mais. Eles vão decidir e vão ver o que realmente aconteceu. E a palavra deles é a última. E tem mais de um juiz na mesa acompanhando, né? Então agora ele veio para tirar ali com o ventilador. Tirou uma pedra, ele vai contar para ver se ele tem mais uma. Eu acho que é isso que ele está fazendo ali. Se ele tirar a segunda, aí complica a vida mais ainda do Naoto, que está quase sem recurso. Eu acho que ele vai tirar as duas pedras dessa vez. Porque ele quer apenas deixar o Naoto sem condição de recuo. Ele deixa ele sem opção de recuo e volta com as habilidades. Não, não, ele opta, ele mantém o Garbodor sem, porque pode ser que seja a chave. E ele dá agora o Explorador VS. Mas eu acho que a quantidade de itens que o Diego tem na mão, na peli de descarte, já é suficiente. Ele vai com o Acerola e agora sim ele controla. Você olha para o campo do Diego e fala, o Diego vai vencer essa partida como? Com o Hemorades, com o Haltz e com o Octillery. Eu não sei, mas o que eu posso te dizer é que ele não vai perder. Porque ele está voltando a Gardevora agora com o Acerola que ele pode fazer no próximo turno. E agora ele está ameaçando colocar uma Double Knock Chiller. Ou seja, ele está ficando num modo totalmente safe. Ele usa a mão abissal, então se alguém der Guzma, alguma coisa, ele volta a Gardevora para a mão. Pronto, o japonês não consegue vencer a partida nos próximos turnos. O Diego tem apenas opções de um prêmio. Controlou a partida totalmente, uma partida que era um bad match. O japonês não volta para essa partida. Não tem como, ele não consegue fazer esse recuo do Garbodor. Agora ele não consegue mais atacar. Não tem mais opções de vitória. Vamos ver o japonês agora calcular isso. Ver até onde ele consegue. Ele faz uma Tapulele. Ele vai olhar ali os seus recursos mais uma vez. Tudo bem. E ele, temos um Guzma. E ele chama o Haltz. O Haltz por ter essa energia ali que o Diego colocou. Talvez algumas pessoas vão falar que foi um misplay. Porque sem a energia, o Tapulele não levava o Haltz. Agora com a energia, o Tapulele está conseguindo levar o Haltz. Mas ele gasta uma das poucas opções. E agora a gente tem ali uma faixa de escolha no Garbodor, que não importa. Então nenhuma habilidade mais funciona. E agora, meu amigo, o game foi garantido para o Naoto. O Naoto sabia que tinha uma energia nos prêmios. Mas ele não compra a Rainbow. Ele não compra a Rainbow. E agora ele dá Guzma no Garbodor mais uma vez. O Garbodor não tem Floatstone. Ele tem uma faixa de escolha. Vai ter que dar um jeito de recuar. E agora ele deu o Guzma. Ele puxou... Ele estava com... Vamos ver quem que ele sobe. E aí ele subiu o Haltz novamente. Subiu o Haltz novamente. Ele estava com o Haltz como ativo? Bom, ele não... Foi uma jogada ilegal isso daí, né? Ele não pode dar o Guzma e voltar ao mesmo Pokémon. Ele tem que fazer uma substituição. Ele pode subir o Octiller e pagar o custo de recuo do Octiller. Ele pode deixar o Hemorade na frente. O Haltz como Pokémon ativo, ele não pode manter o Haltz. Mas acredito que... Passou despercebido ali por todo mundo, né? O nervosismo ali da final. Ele passa com o Haltz e aí algumas pessoas vão falar... Putz, o ataque do Haltz não dá 10 de dano e não pega 10 ali. E o japonês desiste, tudo bem. O game foi chamado, não mudaria nada a situação. O Diego dá uma comemorada ali, que ganha o primeiro game. O pessoal da stream dá uma ameaçada ali. Coloca 2, coloca 1. Quase que já entregou o título pro Diego, só por essa partida mesmo. Já saiu alguém correndo com o troféu ali. Não, não, não. Volta, volta. Não é agora não. O Diego vence no braço. Que partida, viu, Furipe? Que partida, porque o japonês fica tipo... Putz, eu perdi essa partida. Tudo que eu treinei, tudo... Não era pra isso acontecer. É uma boa partida pra mim contra a Garbodor, contra a Gardevoir. O que que tá acontecendo? Como eu perdi essa e agora... Eles estão ali conversando, talvez sobre o assunto do Guzman. De ele ter subido o Haltz, né? Novamente, ele recuou o Haltz e depois sobe o Haltz mais uma vez. Isso não pode ser feito. Mas, é... Não mudou nada. Foi uma jogada ilegal. Foi, tá? Na final do Mundial, infelizmente. É uma jogada ilegal, mas não comprometeu o resultado do jogo. O que é menos mal. É um pouco ruim, porque a gente tem três juízes muito experientes ali na mesa que não notaram isso acontecer. E deve ter uma equipe também gigantesca observando o jogo. Pra ver se tem algum erro desse acontecendo, né? Geralmente, toda vez que eu trabalhei no Mundial, eles geralmente perdem. Pra alguns juízes ficarem ali assistindo a stream. Pra notar qualquer erro desse de quem tá lá no calor do jogo, né? Notar e avisar. Mas acabou que passou despercebido por todo mundo. Ou por ser a jogada final ali, né? Tipo, acabou que... Ah, não precisou de correção. Deixa quieto, já foi. Porque a correção seria aplicada, seria o Warning, certo? Ou ele teria que voltar algo ali. O Pokémon não pode ser jogado errado, certo? Enquanto a gente puder corrigir, a gente tem que corrigir. O correto é voltar. Pode ser que o Warning seja a calcerta, mas ela não vai significar nada. A questão é que ele tem que passar aquele turno ou com o Auxiliary ou com o Hemorrhage na frente. É só isso. Diferença alguma. É somente isso. Pode ser que eles tenham passado despercebido até o momento que ele passou o turno ali. E aí, como eles viram que isso já não ia mais afetar o resultado da partida, sendo uma final de Mundial, eles deixaram correr aí. Pode ser que no final, a gente olhando aqui, a gente imagina que eles estejam esclarecendo isso, né? Quem perceber, quem percebeu, percebeu, quem não percebeu, entendeu? Vamos torcer para os narradores não falarem, né? Não ficar comentando que teve erro na final, não ficar expondo a gente. Deixa quieto. Fala baixo. Vamos deixar por aí mesmo. Fala baixo, Lucas. Na outra aí, cortando um incrível sleeve aí do Diego. Esse sleeve, eu peguei esse sleeve quando a gente estava treinando no hotel. Esse sleeve é muito ruim, na minha opinião, viu? Ele é muito fino, mas o Diego... É um eclipse, cara, isso aí da Ultra Pro. Olha aí a propaganda. É um eclipse. Tem gente que gosta dele. Ele é muito... É porque parece que ele é um pouquinho mais resistente, mas ele é bem fininho para embaralhar, sabe? Nessa cor amarelada aí, rosa, são os mais famosos dele. Bom, temos aí os prêmios do japonês. Um Trubb, Cicamon... Ok. Opa! Duas macas é um pouco interessante. Porque são todas que ele tem no deck. E aí ele não consegue fazer qualquer volta que seja necessária ali de um goliçopódio. Num turno-chave e tudo mais. Ah! E o Diego tem os seus dois Guzmas nos prêmios. Então ele... Mas ele tem apenas... Ele tem dois Guzmas. Tem apenas um Houtes e um Remorade, né? O que não atrapalha o Actuary dele também. Tudo bem, mas isso... Por exemplo, a forma com que o Diego venceu o primeiro game já não consegue vencer no segundo. Ele não tem Guzma. Ele não consegue dar alvo. Ele só consegue atacar no Pokémon que o Naoto deixar como ativo sempre no final do seu turno. Exatamente. Vamos aí então para o segundo round dessa melhor de três. Faltando 33 minutos para acabar. Acredito que vamos ter um turno idêntico, né? O Naoto vai ali mais uma vez com o Lely e o Bridget. E vai buscar ali dois Trubbishs e um Impod. Provavelmente. Pessoal ali conversando. O Diego é muito grande, cara. O Diego aparece tanto na tela do Naoto quanto na tela dele. Exatamente. Ele é só o Toquinho. É só o Toquinho que... Olha, o Naoto muda um pouco a minha escolha ali. Ao invés de trazer o segundo Trubbishs, ele traz um Tapococo Promo dessa vez. Tapococo Promo. Vai mudar um pouquinho a estratégia. Poxa, eu perdi porque eu não consegui recuar. Então deixa eu ter esse bichinho aqui com custo de recuo gratuito alguma vez em campo. Que se eu não tiver pedra flutuante, eu tenho um rapazinho aqui que recua gratuito. Vai mudar um pouquinho. Uma jogada meio traumática, né? Agora ele recua. Ele recua o Impod porque o Impod tem uma habilidade que fala que no primeiro turno do jogador, ele tem custo zero de recuo, tá? E você sabe o nome dessa primeira habilidade, dessa habilidade do Impod? É um nome muito peculiar. É Amarelar. Amarelar? É porque ele é uma baratinha meio covarde mesmo. A história do jogo, né? Do Sol e Lua. No jogo, se você não chegar nele de mansinho, assim, na pontinha do pé, ele corre. Ele corre de medo. Ele rá pra fora. Ele é um Pokémon meio medroso mesmo. Exatamente. Então amarelou aí o Impod no primeiro turno aí. Já voltou. E subiu o Tapococo. Lembrando que esse Tapococo aí com uma Double, das três que o Naoto tem no deck, ele pode causar dano no banco aí. Dano em todo mundo. Dano em área. Exatamente. 20 de dano em todos os Pokémons do oponente. Jogadas do Diego muito clássicas, cara. Como no primeiro game, aquela jogada que ele sobe com outs, muita gente ia falar que putz, posso dar 10 de dano. Mas se ele dá 10 de dano, Naoto tinha uma Acerola na mão. Aí ele volta o Pokémon, entendeu? Naoto perdeu porque não conseguia recuar. Aí ele volta o Pokémon, sobe um Pokémon atacante, consegue o Knockout. Então muito gênio o Diego no primeiro game, viu? Jogou muito com o deck claramente pior, entendeu? Na partida. É uma partida que começou totalmente amarrada pra ele, né? Com os Pokémons-chave dele ali nos prizes. E ele paga o custo de recuo do Haltz pra bater de baliza no primeiro turno. Que é um ataque gratuito. E vai ele de baliza, vai buscar provavelmente um Kirlian, um Tapulele. Se ele tiver já Doce Raro na mão, ele vai atrás de alguma cópia da Gardevoir. Vai tentar fazer o que não aconteceu no primeiro game, né? No primeiro game a Gardevoir jogou quase nada. Exatamente. Já veio ali a primeira Gardevoir. Vamos ver o que ele vai trazer na sequência. Quem comprou os únicos prêmios do Diego no primeiro game foi um Tapulele. E quem colocou mais dano na mesa foi, no caso, junto com a Tapulele, o Galeide, né? A Gardevoir colocou aquele singelo 60 que fez muita diferença na hora do controle da partida. Mas foi a atacante menos efetiva. Como se não tivesse marcado o gol. Não marcou o gol a Gardevoir no primeiro game. Hemorade e Gardevoir. Essa é a escolha do Diego, então. Tem aquela passada no deck pra ver o que ele tem, o que ele não tem, o que tá aprazado. Ele já percebe que não tem Guzman. Então ele vai ter que traçar uma estratégia agressiva. Ele tem que nocautear o que tiver pela frente. Ele não tem opção de escolhas. Esse momento que você faz a primeira olhada do deck aí, né? Durante um jogo, é um momento poker face, né? Porque você tem que fazer uma cara ali pra que não entregue o jogo pro seu oponente. É, não pode fazer muito igual o Michael, né? Fez na final da cena, era ali meio chateado por ter perdido todos os seus progardeers. Realmente é por aí, Furipe. O jogo todo, eu acho, né? Eu acho que é super importante você manter uma aparência neutra na partida. Por mais que você blefe, né? Tipo, às vezes você canta um pouquinho que você tá muito bem, mas você... Torceram pro oponente dar um N, só que você tá muito mal. Não sei quanto isso funciona no Pokémon TCG, mas sem dúvida alguma funciona muito em jogos de carta, né? Nos pokers da vida mesmo. Aham. É, exatamente. Uma vez que o meta estando consolidado, né? As pessoas, os oponentes conhecem os decks umas das outras, né? Então, no estado do jogo, você sabe mais ou menos o que seu oponente vai fazer e o que ele precisa. Então, não tem muito o que não esperar de diferente, né? Você já sabe mais ou menos o que o jogador, o que seu oponente vai fazer. Temos ali um goliço opode pela Ultra Ball do Naoto. Já tá fazendo ali o seu time inteiro, os seus atacantes. Ainda não montou o garbodor de dano, né? O coavalanche de lixo. Ele sobe o goliço opode com uma energia primeira impressão para o seu primeiro prêmio. Atrás do comeback, atrás de empatar aí a partida. E a vantagem para ele montar esse primeiro garbodor de garbotoxina, para ele colocar itens logo nele, ligado a ele, uma ferramenta ligada a ele, e bloquear as habilidades do lado do Diego, fazendo com que ele não use quicada, fazendo com que ele não use mão abissal do Octillery, ou a habilidade do Galade também, que vai fazer com que ele embaralhe as cinco cartas do jeito que ele quiser no topo do deck. Bom, o Diego tem uma mão nova agora, e é isso que ele vai atrás. Ele faz ali a... ele não colocou uma energia dupla já a Tilsan, sim, ficou uma energia do turno, e agora ele usa a habilidade da Gardevoir para colocar uma energia de fada básica nela mesma. Nesse momento a Gardevoir causa 120 de dano no goliço opode. É um dano bom, porém é um dano que o Naoto tem acerola ali, aparentemente, ele tem um explorador VS também, ele tem a opção do Guzman, ele tá muito bem. Então ele consegue fazer esse contorno. Talvez a opção do Guzman ali para ele seja até mais interessante no momento. Se ele tiver uma energia básica de grama ou uma arco-íris para poder bater com o segundo goliço opode. É, agora ele fez o segundo Garbodor ali, que é o Garbodor de ataque. O Garbodor atacante, o Garbodor Romário é aquele que fica na banheira só esperando. Exatamente. Se ele der um Guzman agora ali para aquele Kirlia do Diego, eu acho que é a melhor jogada para o Naoto, viu? Mas não, ele dá outra bola ali no Guzman, na maca, o que ainda não é problema, viu, pessoal? Ele continua com o explorador VS na mão. E eu usando referências antigas de futebol. Quem é Romário, peixe? Que isso? Não é possível que ninguém... Não, não existe isso. Eu não sou da época do Pelé, mas nem por isso, né? Que que é isso? É, é, é. Ela é o Dieguito aí, Diego, que tem o nome de Diego, por causa de Diego Maradona também, do seu papi. Olha aí. Muito fã aí dos rolês. O Diego, que eu não sei se eu comecei a falar no começo, mas sua esposa está grávida, de oito meses, ela é uma juíza que normalmente estaria no Mundial, ela foi em dois ou três internationals nessa temporada. Então ela não pôde estar no Mundial aí acompanhando o Diego, nessa incrível façanha de chegar na final do Mundial, por conta disso, ela está de oito meses, né? Um pouco complicado. Vai que o filho não nasce na Argentina, né? Nasce lá pelos Estados Unidos. Mas ele levou pra casa o melhor presente, né? Que um recém-nascido aí vai vir a receber daqui uns dias. Pode ser, né? Ainda bem que ele não nasceu antes, né? Já nascer, tipo, meu... Não é o filho que deu sorte, né? Às vezes o filho fica mais velho e depois fala, ah, depois que eu nasci, pai, você ficou um tempão e nunca ganhou o Mundial. Depois que eu nasci, você ganhou. Dou sorte demais pra você. Se o Diego ganhar agora, esse ano, nessa oportunidade, ele pode se safar dessa. Ele pode falar, ó, você já nasceu com o pai campeão Mundial de Pokémon. Exatamente. Vamos lá ver o Naoto. Agora se ele vai bater com o GX, colocando 150 de dano na Gardevoir. É a jogada mais óbvia, né? Por isso que ele colocou a energia em color dupla. O medo do Naoto, eu acho, nesse momento é eu não tenho mais nada em campo. Eu não tenho mais nenhum atacante. Se eu faço isso e ele me devolve com o Guzman no próximo turno, eu praticamente perdi o jogo. Eu não tenho nenhum atacante. Mas mal sabe ele que o Diego não tem Guzman nenhum. E ele vai de GX mesmo. 150 de dano e recua, deixando ali o Tapocoquinho na frente com o custo de recuo gratuito pro lado do Naoto. Essa partida já tá um pouco equilibrada, né? Já a outra, o Naoto tinha total vantagem e o Diego no finalzinho ali conseguiu virar essa montanha russa que foi o primeiro game. E foi uma virada espetacular enquanto faltava apenas um prize pro Naoto. Ah, Serola, olha ali a reação do Naoto. Ele fala, ah não, era tudo que eu tinha. Puts, eu não podia acontecer isso. E essa Gardevoir já volta praquele kill ali agora, se não me engano. Ele usou um doce raro. E desceu pro mesmo. Temos mais um Haltz. Temos uma energia. Energia ligada. É a energia do turno. E ele ainda pode usar a habilidade. Provavelmente essa foi a energia da habilidade. Não compensa pra ele. Agora sim ele liga a energia do turno. Agora eu entendi, porque foi a energia da habilidade e não a do turno. Não, sempre é melhor pra ele utilizar como a da habilidade, né? Ainda mais se for a básica. Por mais que ele vá colocar só aquela energia no turno, é melhor ele colocar como a energia da habilidade. Isso levanta o questionamento. Porque se em algum momento você dizer na partida que aquilo ali é a sua energia do turno, você não pode... Tem que anunciar. Tem que anunciar, né? Não pode colocar a dupla. Exatamente. Exatamente. Então você tem que anunciar que essa é a sua energia da habilidade, que você vai ligar do turno posteriormente. Senão você se trata. É o tipo de jogada que acontece comigo. Comigo também. Eu geralmente daria uma dessa. Sim, você tem que anunciar, deixar a comunicação o mais fácil possível, né? O Mundial é um turninho que tem jogadores que falam várias línguas diferentes. Por mais que tenha os juízes também que falam várias línguas diferentes, e tradutores pra ajudar isso a não acontecer. É sempre bom que você mantenha, né? Tipo, a clareza ali jogando com o seu jogador. Eu acho que jogar contra um japonês é uma das coisas mais difíceis, porque é uma das pessoas que falam menos inglês, sabe? A gente pensa muito que o japonês sabe falar inglês, mas não sabe. No torneio é um pouco complicado. Os países europeus, qualquer outro país ali, geralmente o pessoal sempre... Se você não tá conseguindo falar ali na sua língua base, se você pensa que é um português com espanhol, vocês partem pro inglês e todo mundo se comunica bem. Os japoneses é muito raro eles conseguirem falar coisas, sabe? Ter um diálogo em inglês. Muito poucos que conversam. Se a gente for colocar na estatística, né? O brasileiro também tá um pouco complicado nesse sentido, né? Eu acho que até o público que joga o Pokémon TCG Freeper ele se vira bem, viu? Ele geralmente sabe bem. Eu percebo até pelas gameplays que vão pro canal que muita gente consegue entender bem. Eu generalizei tudo, mas falando do jogo em si, muitas cartas do cenário de TCG, a gente usa cartas no idioma inglês, né? Então, realmente, essa estatística, esse exemplo que eu dei, você pode não considerá-lo nesse cenário. Ele foi apenas uma situação geral da nossa sociedade brasileira. Sim, sim, sim. No jogo, acho que a gente tá bem, viu? Inclusive, é uma das coisas boas, né? Além de fazer conta, estimular o raciocínio, conviver com pessoas, né? Tipo assim, elaborar estratégias, trabalhar em grupo, sem dúvida, ou aprender em inglês, eu acho que sempre é uma coisinha que entra aí pra quem tá jogando Pokémon TCG, né? Uma das coisas boas pra criança aprender a jogar Pokémon TCG, eu acho que é aprender o inglês, sim. Nessa linguagem do termo do jogo aí, rapidinho ele pega e já pega algumas palavras pra outras situações da vida. Esse é o momento construtivo dessa final. Isso aí. Os dois jogadores ali já usaram o seu GX, a gente tá indo ali pra 21 minutos faltando pra essa partida, no que eu vou explicar pra vocês que isso daí é ruim pro Diego, tá? Porque o Diego, ele passa a ter obrigação de vencer essa partida, porque todos os games estão bem demorados. Se o Diego não vence a partida, o Naoto sempre compra prêmios mais rápidos. E aí, eles vão começar um terceiro game com muito pouco tempo, e o Naoto provavelmente quando esse tempo acabar ele vai estar à frente dos prêmios e vai se tornar o campeão mundial. Então agora é uma leve pressão pro Diego, que obviamente ele vai tentar ganhar esse game, mas ele tem que realmente ganhar esse game. Se ele não ganhar, a partida não vai simplesmente estar empatada, vai ter uma enorme vantagem pro Naoto Suzuki. Então a gente pensa que tá caminhando assim pra um lado mais fácil pro Diego, mas não, quanto mais esse tempo corre, esse relógio corre, quanto mais tempo o japonês gasta nesse game 2, pior fica a situação pro Diego, caso ele perca. Se ele vencer, beleza, 2x0, foi fácil, tranquilo, que não foi nada fácil, na verdade. Que não foi nada fácil, exatamente. Mas se ele perder, é complicado, viu? Naoto praticamente se torna o campeão mundial se ele ganhar esse game. Temos ali um explorador VS pra Cicamore. Ok, carta na mesa, pra ficar claro pro pessoal da streaming, obrigado Diego. E teremos uma mão nova pra ele de 7 cartas. Vamos ver agora o que o Diego compra. Ele precisa... Ele... Um Guzma teria sido o melhor, mas ele não tinha a opção de usar o Guzma, infelizmente, né? Tão os dois ali nos prêmios, é o maior medo do Naoto nesse momento também. Mas mal sabe ele, que ele tá totalmente safe, né? Quanto a esse problema. Temos mais uma energia na Gardevoir. Então a Gardevoir ali causando 150 de dano, com a faixa 180, com a energia ligada no Golisopod, 210. Com os 10 ali, 220 é mais do que o suficiente pro Knockout. Então agora o Diego jogando a pressão. Mais uma vez, o Diego precisava fazer um Pokémon muito grande. Ele foi pro Cicamore. O Cicamore não trai ele, e ele tem as energias e tem tudo necessário pra conseguir o Knockout. Faz uma Gardevoir gigante. Não tem problema, o Naoto vai voltar Knockoutiando essa Gardevoir. Com o Golisopod dele, o Diego vai ficar sem energias em campo, mas ele consegue esse Knockout-chave. Tá deixando o Naoto sem opções. Temos ali o Ventilador de Campo, tirando o Atul do Garbaldor. E tudo bem se o Diego perder essas duas Dumbles que estão ligadas aí na Gardevoir, pois ele ainda tem 7 energias de fada pra utilizar nos outros Pokémons, ou não? Não, nem tanto, nem tanto. A questão é que o Diego, ele consegue ainda montar uma outra Super Gardevoir no banco, mas no momento ainda tá um pouco distante isso pra ele, mas ele consegue sim montar uma outra com habilidade, né? Ele tem uma outra Kirli ali em campo, tá muito próximo, ele tá liberado pra usar habilidade de novo, ele removeu o item do Garbaldor. Então se ele conseguir fazer ali duas Gardevoirs em campo, ele tem duas nesse momento, mas provavelmente não vai ser nocauteado no próximo. E ele consegue colocar as básicas, né? Então se ele já consegue montar uma Super Gardevoir sim no próximo turno. O Naoto vai atrás ali de companheira de equipe, que o que ele precisar, ele vai conseguir levar agora. Ele precisa da faixa de escolha e mais alguma outra coisa aí pra deixar ele um pouco mais tranquilo pro próximo turno. A faixa de escolha no caso, porque o Golissopod dele tem 3 energias, causando 100 de dano, ele já usou o GX, ou 120, né? Se for a primeira impressão ali. Mas infelizmente ele tem as energias ligadas, ele não consegue passar com esse Golissopod com um pouco menos de energia, pra ficar um pouco mais difícil pra Gardevoir dele conseguir o nocaute. Seria excelente pro Diego Nguzma nesse momento, hein? Nesse momento, se tivesse uma carta como o Ventilador de Campo pra Energias, vamos supor aí, ó, tô inventando cartas aqui, ó, você podia descartar uma energia especial em campo, que não fosse do seu oponente, vamos supor que o Martelo, o Enhanced Hammer, funciona pra todo mundo. Agora era uma boa hora pra uma outra descartar a Double do Golissopod dele. pra ficar um pouco mais seguro. E temos já a Pedra Flutuante de novo no Garbodor, o Garbodor de novo parando todas as habilidades. E é isso que tem pra hoje, o Diego vai ficar ali um pouco mais limitado. Exatamente, um pouco mais travado por conta de não ter Guzma também pra trazer aquele Garbodor pra frente. Agora aquela história de montar uma Super Gardevoir, a gente vai ter que dar uma enrolada nela, não vai ser tão fácil não, por conta de não poder usar as habilidades mais uma vez. E ele nocauteia a Gardevoir com o Tapulele. Uma excelente jogada pro Naoto. Ele fica safe, ele tem uma Tapulele, não tem fraqueza, apenas duas energias, é melhor do que o Golissopod dele, que por mais que tenha mais vidas, já tem 120 de dano. Porém, ele passa o turno meio que bastante preocupado, porque é uma jogada fácil pro Diego se ele tiver um Guzma. Ele puxa o Golissopod. Nesse momento, eu revejo tudo que eu falei sobre a energia dupla dele descartar, né? Porque a energia dupla agora pra ele faria toda a diferença. Sim. Mas ele precisou, as duas vezes que o Diego cresceu um Pokémon dele pra partida, foram momentos chaves. Ele precisava fazer o Pokémon dele crescer pra conseguir aquele nocaute. Era um nocaute que não era esperado, era um nocaute de precisar de diversas cartas. E ele cavou com o Cicamore, conseguiu as cartas e não adotou uma estratégia defensiva. Ele foi pra ser campeão mundial. Ele tá fazendo as jogadas corretas, na minha opinião. ele montou o monstrão e conseguiu o nocaute as duas vezes. Não tem problema que depois esse monstrão vai embora com todos os recursos que você tinha gastado ali. Até o momento tem funcionado muito bem. E mais uma vez na partida nós temos aí Naoto na frente do placar com faltando apenas três prizes pra ele levar esse segundo round. No placar geral nós temos Diego com a zero com uma vitória, mas no placar da partida nós temos Naoto novamente na frente. Dramático, viu Furipe? Porque se o Naoto leva essa partida ele vai se tornar o campeão mundial. Não vai ter tempo, sem dúvida alguma pro Diego vencer esse terceiro game. O Naoto vai estar à frente nos praes. Temos ali o ataque da Gardevoir simplesmente pra 90 de dano em cima da Tapulele. Agora ele pode optar por bater com a Tapulele na Gardevoir um pouco, mas eu acho causar os 60 de dano eu não sei se tem muita diferença na Outa. Agora para pra pensar porque esse é o é mais uma vez o turno que pode tornar o Naoto campeão mundial. Se ele faz uma jogada genial e deixa o Diego numa situação complicada se ele vencer esse game ele vai ser o campeão. Então ele tem que fazer a jogada correta, arriscar da forma correta. Ele não sabe que o Diego não tem Gusma mas talvez ter um pouco de medo aí quanto a isso fazer uma jogada um pouco mais retruncada. Ele não consegue levar essa Gardevoir ele não consegue fazer nada. Ele tem que pôr dano na mesa esse turno mas qual Pokémon é melhor eu colocar dano porque provavelmente essa Gardevoir vai me nocautear na volta e o Diego vai ir a dois prêmios. Ele coloca uma Rainbow no Golissopod no Winpod o Winpod toma 10 de dano vamos lá que esse turno é interessantíssimo temos a Floatstone no Winpod e um Sekamore descartando uma energia do Naoto pra você ver que ele teve a opção de colocar a energia sem colocar dano no Winpod e mesmo assim ele optou por colocar os 10 de dano pra se tornar uma opção com a Cerola pode ser que seja útil por mais que ele tenha colocado ali a Pedra Flutuante e tudo mais ele fez uma jogada bem safe o japonês agora vamos ver se o Sekamore vai falar pra ele que ele vai ser o campeão mundial ou não vamos ver o que essas 7 cartas trouxeram pra ele ele tá pagando o custo de recuo do Lele ele sobe o Golissopod e agora ele fica assim eu não vou perder esse Golissopod pra um Gusma do Diego ele sobe o Golissopod mesmo que vai ser nocauteado na volta facilmente pela Gardevoir ele fala eu não vou perder oportunidade de causar dano nessa Gardevoir depois eu vou perder o meu Pokémon a energia já é um recurso raro aqui pra mim então deixa eu colocar dano nessa Gardevoir ele nocautei o meu Golissopod na volta eu faço um novo Golissopod ele já tem energia eu nocautei a Gardevoir dele e eu tenho um Golissopod em campo e ele não vai ter nada e ele fica um prize de levar o Diego fica sem nada em campo o Naoto esse é o cálculo básico ali do Naoto da troca ele partiu pra essa estratégia vamos lá temos um Sikamore ok o Naoto tá suave com a sua mão feita vamos ver agora o Sikamore o Diego deu dois Sikamores excelente vamos ver se agora é o terceiro deles temos outra Gardevoir em campo o Naoto já fica ali já não tem uma opção tão fácil depois de limpar essa primeira Gardevoir de campo e agora vamos ter ali do Diego checa as suas filhas de descarte contagem de recurso muito importante nesse momento porque é totalmente gente tá 1x0 pro Diego é uma coisa que fica bonito na tela fica bonito no print mas quem vencer esse game é literalmente o campeão mundial o Naoto se empatar isso pra 1x1 vai ser o campeão e se o Diego vencer ele já fecha a série de 2x0 e agora ele forçou o Naoto a ter um Gusma na mão o Diego veio com a faixa cara o Diego tava causando 120 de dano não era suficiente ele conseguiu a faixa musculosa pra causar um nocaute no gole só pode de X excelente play do Diego mais uma vez ele não foi traído pelo Cicamore agora o Naoto vai pra um turno um pouco dramático vai pedir pra ver a pilha de descartes do Diego ele tem que levar aquela guarda-voz GX esse turno sem dúvida alguma e pelas nossas contas aqui será que o Diego já conseguiu pegar um Gusma daqueles que ele tinha no prize conseguiu sim não deu pra ver ali nos prêmios ali né na puxada dele mas poxa se ele puxou em ordem o Gusma dele tava no meio ali na fileira do meio ele já comprou quatro ele tem um Gusma assim como opção agora ele tomou um N né um N pra dois é um pouco complicado e ele tá sem habilidade ali o Diego sabe que ele precisa do top deck desse N ele precisa comprar as cartas corretas e o Naoto vai subir com seu Garbodor o Diego ali eu não consigo contar quantos itens tem mas eu acho que não é suficiente pra nocautear a Gardevoir o Naoto precisava da faixa o Naoto compra a faixa de escolha incrível pessoal eu acho que agora com a faixa é suficiente pro Naoto conseguir o nocaute da Gardevoir e o Diego vai ficar com uma Gardevoir sem energia e com 120 de dano não não é nocaute então o Diego tá mais safe não deu nocaute se fosse nocaute era terrível pro Diego exatamente com essa faixa musculosa ali se tivesse eu não consegui contar peço perdão pra vocês não consegui fazer a contagem de itens ali na pilha de descarte mas se causou 130 de dano a gente tem 5 itens na pilha do Diego a gente consegue acompanhar agora de uma forma mais fácil e lá vai o Diego pro N o N pra 2 já desceu um Haltz ali pra montar quem sabe mais um atacante ele quer nocautear esse Garboldor e agora é mais um momento que uma Double Energy pra ele seria perfeito e torcer pro Naoto na volta não ter ali um goleço pode não ter alguma coisa com energia vamos ver o Diego ele tem duas cartas o que veio nesse N Diego ele tem uma energia e um super bastão e eu insisto em falar na Double porque eu fui muito infeliz no meu comentário onde eu disse que torrar as Double não tem problema que isso ele tem sete energias jamais pode fazer toda a diferença ele acho que só no momento certo ele usou não teve problema quanto a isso emocionante pessoal o cronômetro ali oito minutos faltando e não é um a zero que o Diego se sagrou campeão é um a zero dramático que se o japonês leva esse game ele vai se tornar o campeão mundial Acerola grande play pro lado do Naoto agora ele tem a opção do gole só pode ele pode também optar por segurar os prizes do Diego o Diego nesse exato momento só consegue comprar um prize de cada vez é verdade ele faz o nocaute vai a um prêmio de se tornar o campeão o Diego não tem condições de vencer eu não acredito eu não acredito que o Diego top decom ventilador de campo Furipi isso deixa com que ele tire as ferramentas do Naoto volte a poder usar a habilidade do gole do Octillery ele vai fazer um Larry ali cara num turno totalmente que ele precisava das cartas do top dec é que o Naoto olha e não acredita que você tem um ventilador de campo você tá de brincadeira comigo exatamente que você top decou esse ventilador agora habilidades liberadas habilidades liberadas o Diego tava ali no top drag ali totalmente draw todo draw que ele dava era super importante agora ele vai poder fazer um draw grande com o Octillery ele vai ali buscar até ter cinco cartas na mão que top deck do Diego viu olha a double olha a double que faltava aí caramba que top deck do Diego que situação confortável caramba tá uma montanha russa essa final pessoal e o pior de tudo é que falta a única coisa que o Naoto precisa é de ter um gol e só pode né porque ele pode subir o Tapu Coco se o Diego passar com o Diego se o Diego passar com a Gardevoir na frente ele vai perder o Mundial eu creio que ele vai em busca de uma acerola agora muito importante pra ele pra ele se manter mais um pouco aí ele tem que bater com a Tapulele ele fez a Tapulele ele provavelmente vai bater com a Tapulele esse turno porque ele tem a double na mão ele já já tá aí com o N já buscou o N ele tem que dar o N no Naoto torcer pra nesse N o Naoto não vir com o goliçopode o Naoto olhar pro Diego no próximo turno nos olhos e falar parabéns brother você é campeão mundial essa é a play do Diego acredito exatamente vamos lá vamos aguardar mandou o N ele trouxe o N pra mão colocou energia vai dar super bastão o movimento que ele fez ali eu achei que ele tinha mandado ele deu a mãozinha pra frente voltou não não ele tá com no caso ele tá dando o super bastão mesmo exatamente ele deu o VS né no caso explorador VS trouxe o N declarou o N tá jogando de uma forma bem calma não tem não tem muito que confundir não eles tão tão suaves tão os dois jogadores com jogadas muito honestas e vamos pro N que vai decidir a categoria Masters do Mundial de 2017 será que o Goliçopode vem na mão do Naoto? será que no top deck dele na carta do turno vem o Goliçopode? 5 minutos um pouco mais de 5 minutos pra terminar esse segundo round que define ou não né não tem como vai definir porque senão a gente tem um round com quantos minutos? eu não consegui ver o turno do Naoto ele nocautei com a Gardevoir o Naoto compra o Naoto não comprou nada aparentemente e olhou fez as contas deu uma pensada acho que eu perdi o Mundial será que vamos ter estender a mão? o Diego venceu não tem o que fazer o Diego venceu nesse momento se o Naoto já tá pensando nesse tanto o Diego sabe que ele não perde mais fez as jogadas dele de forma correta o Naoto simplesmente olha dá aquele sorriso e passou o turno pro Diego ok Diego se você consegue comprar dois prêmios nesse turno parabéns ele dá o Lely vai atrás ali do do Gusmo provavelmente sim vai puxar o Impod é isso Diego Caciraga o argentino campeão mundial de 2017 título importantíssimo pra América Latina aquele ali era eu hein aquele ali era eu mais uma vez Lucas usando aí sua habilidade de clonar ele mesmo pra estar em dois lugares ao mesmo tempo aparecendo ali cara eu achei muito legal ver a comemoração do Diego porque geralmente o jogo jogos de cartas são jogos para pessoas que são muito concentradas ali então quando elas terminam desce toda aquela pressão é lógico da vitória do jogo certeza absoluta agora não tem mais dúvida com a câmera na mão e ver a comemoração do Diego ali foi um negócio muito bacana foi um negócio que veio ali do argentino da raça mesmo do cara levantar e ah campeão e foi sensacional o Diego de parabéns aí por trazer o caneco pra América Latina excelente a gente tem forma que a gente não treina muito porque a gente não treina mesmo mas é bom que traz um respeito pra nós pra mim é ótimo esse título sabe não foi pro Brasil mas cara pode ter certeza que tá no momento da gente agradecer a Argentina viu por ter vencido esse título do Mundial a gente ainda é o top da regional que leva menos jogadores com viagem e hotel pago pro Mundial então trazer esse título pra América Latina pode ser que a Pokémon passe a olhar pra gente de uma forma diferente quem sabe aumentar esse top pra um top 12 top 16 também entendeu como acontece nos Estados Unidos não sei a gente já é a segunda comunidade maior comunidade do jogo tô muito feliz por esse título do Diego Caciraga acho que é muito merecido é um jogador que joga há muitos anos em alto nível joga há muitos anos e agora ele termina com um título grande título era o único que faltava pra ele ele nunca foi campeão de um international mas como é um torneio que criaram recentemente a gente não pode fazer tanto essa cobrança mas agora ele ganhou nacionais regionais e agora é campeão mundial super merecido muito feliz do Diego ter trago esse título aí pra América Latina temos um argentino como campeão mundial na categoria Masters um bad match nos últimos dois anos a gente teve finais de mundial que não foram tão legais foram finais rápidas nada competitivas e nessa a gente teve um baita de um jogo de xadrez jogado excelente uma aula de Pokémon TCG essa final pessoal exatamente mais uma vez eu agradeço aí Lucas pela oportunidade de estar fazendo parte desse projeto com você que foi narrar as finais do mundial parabéns ao Diego por trazer esse caneco aí pra América Latina todos nós ficamos felizes com a comemoração dele ali sem dúvida todos nós agradecemos a ele aí pelo grande desempenho parabéns aí pro futuro papai que já vai chegar com o pai campeão mundial na categoria e é isso cara agradecer aos seus inscritos e eu vou ficando por aqui seu tiozeira é isso mesmo pessoal eu agradeço muito a todos vocês por essa cobertura até aqui espero que vocês estejam gostando dos vídeos da cobertura do mundial também fora as finais vocês agora tem as três finais aí em português espero que vocês gostem e reassistam quando quiserem eu acho que essa final é uma final que deve ser assistida mais de uma vez foi uma baita aula de Pokémon TCG com todas as possibilidades você assistir com a lista na mão ali é uma baita aula o Diego jogou demais nessa final ele venceu não foi por sorte ele venceu no braço a partida era favorável pro japonês e a gente viu que não é questão de sorte aqui a gente viu que sabe saber do jogo treinar estar preparado faz a diferença como fez nessa final é isso aí muito obrigado você também que assistiu com a gente que fez parte deixando seu feedback deixando seu like se inscreva no canal e passe esses vídeos à frente para os seus amigos que querem saber mais como é o clima de uma final de mundial esses vídeos são muito bacanas para eles terem essa impressão assistindo também esse documentário produzido aí pelo Tio Sam com o financiamento que vocês fizeram junto com ele exatamente pessoal muito obrigado pela atenção de todos vocês espero que vocês estejam passando por um ótimo dia eu e o Furipe a gente fica por aqui até a próxima fiquem com Deus bro first dos brothers para encerrar tamo junto woo e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma